Música Olha só, um tiroteio nesse exato momento Aqui por trás do parque Rui Barbosa A polícia militar acabou agarrando uns indivíduos que teria sequestrado o Máquina O Máquina é suspeito de ter entrado em um estabelecimento comercial na manhã deste sábado A aglomeração de populares aqui E a informação que os indivíduos foram agarrados já na noite deste sábado Olha só, as informações são essas Que o Máquina juntamente com o Ezequiel foram sequestrados lá na Vila da Paz Olha só, as pessoas aqui no local Você chegou a ver aí, meu amigo? Rapaz, não vi não, você escuteu os tiros ali, né? Olha só, a informação de um tiroteio aqui, ó Aqui no parque Rui Barbosa, aqui na Chapadinha Essas são as informações Os moradores estão todos abalados, ó, por conta dessa situação Acompanha aqui a Salino Barros Vamos aqui mostrar novamente Pra vocês que estão acompanhando a reportagem da TV Difusora, Canal 2 Afiliada ao SBT E como sempre, a primeira equipe de reportagem A chegar aqui no local Acompanha aqui a Salino Tiroteio em andamento A polícia militar Está à procura ainda De outros indivíduos Olha só, isso aqui é o carro Olha aqui o carro Que os indivíduos estavam Essas são as informações E esse aqui é o veículo E os indivíduos Estavam aqui na Chapadinha Já chegando aqui no parque Rui Barbosa Um tiroteio em andamento A placa aqui, ó Como vocês conferem nas imagens OXY 5575 Lago Verde Maranhão Essa daqui é a Hilux Que acabou sequestrando o máquina Essas são as informações E chegando aqui nesse local aqui, ó Eles perderam o controle do carro E um acompanhamento tático A nossa equipe de reportagem está aqui Como sempre, acompanhando tudo de perto Pra levar as informações Para o telespectador Eles perderam o controle aqui Mostra aqui a Salino Barros, ó Exatamente neste local aqui, ó Já saindo aqui da Chapadinha Chegando aqui no parque Rui Barbosa Deixa eu ver aqui os moradores falando Na casa ainda, lá na porta, lá Aí eu vi esse carro passando preto Entendeu? Em um momento eu estava Por causa da minha esposa na porta Aí eu vi esse carro passando Aí eu fiquei assim Imaginando, só um carro todo preto desse Passando aqui Isso daí não acontece, só Entendeu? Aí eu escutei o primeiro disparo Aí é que eu vim ver, entendeu? Entendi Mas na hora que eu ouvi eles passando Eles deram o baculejo lá pela frente Olha só a viatura, ó Olha só a polícia Todo cuidado Todo cuidado é pouco Aqui, ó Os policiais ainda na tentativa De localizar os suspeitos Todo cuidado é pouco Nesse exato momento Os policiais militares Aqui do 15º Batalhão E aonde ocorreu esse tiroteio Aqui em Bacabal A bruxa está solta A equipe da Força Tática Já pediu reforço Aqui na Chapadinha E Parque Rui Barbosa Nesse tiroteio que ocorreu Com esses indivíduos E a reportagem da TV Difusora Está acompanhando tudo de perto Olha só, nesse exato momento A equipe dos taticanos Do 15º Batalhão Evitou aí que fosse registrado aí Um crime de homicídio Porque a informação É que os indivíduos Teriam sequestrado aí duas pessoas Esse sequestro que ocorreu Na Vila da Paz E a equipe da Força Tática Está aqui, ó Na Rua Chapadinha Chegando aqui já próximo Ao Parque Rui Barbosa Aqui é o local Que é onde a Hilux Os indivíduos saíram Da estrada vicinal E por muito pouco Não capotaram Olha só A equipe também do Cabo C. Oliveira Está sufocando Toda essa área aqui, ó A informação Que tem um passarinho Já preso na gaiola Muito trabalho aqui Por parte dos policiais militares Do 15º Batalhão Cabo C. Oliveira Muito trabalho pra vocês, né? É, desde cedo A gente está atrás Dessa situação aí A gente foi informado Desse tiroteio aí A gente chegou A gente se deparou E eles se evadiram lá Trocaram o tiro com a gente aí Mas Conseguimos pegar três ainda aí Esses caras seriam Pra matar o Máquina E o Ezequiel? Não, a gente ainda não sabe ainda A gente está chegando A ocorrência agora Trocaram o tiro com a polícia Atiraram E não sabem qual direção, entendeu? Obrigado aí o Cabo C. Oliveira E nesse exato momento Dois já estão agarrados Aqui na mala da viatura Não tiveram êxito aí No momento que eles tentaram Fugir da polícia Vamos acompanhar A equipe da Força Tática Acompanhe conosco, hein? Muito trabalho Pra nossa equipe de reportagem Olha só Nesse exato momento Os policiais militares Do 15º Batalhão Vão apresentar aqui Na delegacia As pessoas Que estavam lá Na Hilux E a informação Que a placa dessa Hilux É fria E até o momento A gente não tem Muitas informações Muitos detalhes ainda A respeito dessa ocorrência O que tem de certo mesmo É que foram presos Três pessoas Dentre elas Um que foi conduzido Pela manhã Com máquina Essas são as informações Extra-oficial E aonde Nesse exato momento Vão ser todos apresentados Aqui no plantão central Por parte aí Da equipe da Força Tática Olha só Nesse momento Estão chegando aqui As três pessoas E eles estão sendo apresentados Aqui no plantão central Na delegacia de polícia civil De Bacabal Tudo isso sendo registrado Pelas lentes Da difusora Conversar aqui com o Ezequiel Novamente Ezequiel O que foi que ocorreu aí? Rapaz Eu saí Eu fui pego Como vocês Ferem reportados comigo Aí eu fui pego Passei o dia aqui Fui liberado Pelo delegado Na coxinha de casa Me pegaram e me levaram Que eu fui na casa Da minha mãe Pegaram a minha E eles quem te pegaram? O menino que estava no carro E esses meninos que estavam no carro? Correram Quando eles nos matam No correram O que é o nome deles? Eu não conheço tanto Eles pegaram O que é que eles falaram Para a tia Para me dar O negócio de me dar o dinheiro Que eu tinha que dar o dinheiro Seria os 10 mil De nada Hoje eu sabia de nada Eu estava na casa da minha mãe Pegando minha janta Chegaram lá E me escolaram Na frente da minha mãe Com o pé Eles que lhe agrediram? Não, foi Eles que lhe agrediram? Foi que ele não foi militar não Aquele local ali Que a polícia chegou a encontrar ele Seria o local Que eles provavelmente Iriam lhe matar? É, talvez sim Que chegaram e me agrediram Eu e o menino de menorzinho Eram quantas pessoas? Na praça Tinha dois caras Que matam E o outro Estava dirigindo o carro Esse daqui Tem alguma participação? No caso sem Mas estava dirigindo só o carro Estava dirigindo só o carro Tu não reconhece Os caras que lhe agrediram? Não Ou está com medo De falar Com medo de morrer? Não, eu não reconheço Estava encapuzado Ou como é que é? Estava encapuzado O local que eles lhe agrediram Foi exatamente ali Naquela localidade No Parque do Ibarbosa? Foi, foi lá mesmo Foi dentro do carro Ou foi dentro do mato? Não, foi dentro do carro Não, foi lá no chão mesmo No chão, né? Chegaram a disparar Uma vez contra você? Não, contra mim Chegaram a disparar não Só mesmo foi as pancadas Aí que lhe agrediram? Chegaram a disparar no ferro Minha mãe disse assim Opa, não vou matar meu filho não Aí quando eles saíram da Vila da Paz O que eles iam falando Dendo o carro pra você? É uma pacada de dinheiro Cada dia eu digo Não tem nada a ver com isso não É tanto aqui Quando a primeira vez Que teve o caso Eu peguei o Oziell Que é polícia Falou pra mim Eu desci da Sandumon Da Sandumon Eu fui a pé Por dentro do Leda Pra lá Pra me justificar Uma coisa que eu não fiz, né? Esse carro tinha um policial lá dentro? Tinha não Não tinha nenhum policial O policial que eu tô dizendo Ele falou pra mim Foi de dia Hoje de dia Hoje pela manhã Foi Que depois aquele que tava lá No depósito O Marco não tava com você? Não, o Marco tava não Só pegaram você? Só eu O carro tinha quantas pessoas Além de você? Tinha quatro, cinco? Três Três, né? Os dois Então fugiu um, né? É Aí foi que pegaram É um dia de menor ali Aí pegaram Aí foi isso Eu fui na casa da minha mãe Eu tava até alegre aqui Dendo pra ele Ainda bem que nós vamos Não dá pra sair Hoje eu saí Saí pra casa Agora eu cheguei Eu me pedi Era pelo tiro Era isso? É dizer como se eu tivesse dinheiro Ele disparava Disparava perto de você A medição Não, não chegava Disparava perto de mim Não Só Olha isso aqui Uma coronhada Uma coronhada de revólver Era? É Era tava encapuzado Tava Nasceu de novo, né? Esse aqui No mínimo Com certeza E ele aqui Tava dirigindo Ou como é que era? Tava só no carro Só Dirigindo lá O que foi que ele bateu? Foi o mínimo Tava encapuzado E fugiram, né? Não foi Eu tava aqui Aí quem me entregava Tava aqui Eu falei Fui Aí não consegui Tá aqui O Ezequiel concedeu entrevista A nossa equipe de reportagem Falando a respeito aí Dessas agressões E tem um menor também Que foi apreendido Um conseguiu fugir E o menor está aqui Qual a sua participação Você recebeu dinheiro De alguém Pra fazer isso aí? Tem quantos anos Quer alguma coisa Pra falar aí? Tá arrependido? Nada a falar não? Qual seria a tua participação Nesse sequestro? A tentativa era de recuperar o dinheiro? Tá aqui O menor não quis falar Tá de bico calado Mas o certo As informações Que ele teria informações aí Que estava envolvido O menor aqui Chegou a fazer o que contigo? Ezequiel Chegou aqui fazer o que contigo? Não Ele é vítima igual eu Ele é vítima também Também é suspeito De ter entrado lá? É De ter ocupado Eu e ele Mas só que ele tem nada Nem eu não tenho nada a ver Só que nós somos vítimas O que quiseram pegar Foi você e ele? Foi Nós somos vítimas E ele era o motorista ali Olha só O Mauro também está sendo apresentado Aqui no plantão central Muito conhecido aqui na cidade Trabalhador Só que se envolveu aí Nessa ocorrência Qual seria a tua participação Nesse sequestro aí? Não Nesse sequestro não Foi sequestro não O que foi que ocorreu então? Não 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 É Segundo o Ezequiel Ele disse que você estava dirigindo Lá no momento que os caras estavam agredindo Você tinha informações Que ele ia sequestrar aí? Não Não Você recebeu algum dinheiro aí? Hum? Recebeu algum dinheiro aí pra fazer isso? Recebeu algum dinheiro Foi alguma pressão aí? Se eu for roubar O cara Foi alguma pressão aí? Se eu for roubar Olha como é que eu recebi dinheiro Como foi que aconteceu isso aí? Não Ele está sendo orientado Pra não falar nada Pra nossa equipe de reportagem O que tem de certo É que ele está sendo apresentado Aqui também No plantão central Na delegacia De polícia civil De Bacabal É que ele está sendo apresentado O que tem de certo? É que ele está sendo apresentado É que ele está sendo apresentado